Inclusive é bom lembrar que aquela fotografia que tem lá é falsa, que ela é tudo feita no computador. Por isso que aparece a pessoa, que as mulheres com o corpo maravilhoso escultural, é no computador. Isso é a mesma coisa que fazer um desenho animado pra uma cara lá. Então começa daí, começa com a pornografia visual, o inconsciente não sabe a diferença. E aí a pessoa vicia, por exemplo, em olhar a revista de mulher nua, ou de homem nua. Depois quando bate um olho numa mulher e bate um olho no homem, já imagina o quê? Pessoa nua. Por inconsciente é a mesma coisa. Por isso tem tentações horríveis diante do crucifixo. Eu atendi já alguns casos. Mulheres acostumadas a ver revista de homem pelado, a ver filme pornográfico, que depois não consegue se concentrar diante do crucifixo. Porque fica imaginando cenas eróticas com Jesus Cristo. Olha onde o demônio chega. Isso não é um caso só, não. Não é um caso, não. São vários. Porque para o inconsciente não faz diferença. Se a pessoa está ali olhando numa revista pornográfica, de homem pelado, de mulher pelada, ou de sexo explícito entre homem e uma mulher. Daqui a pouco se identifica com qualquer homem, com qualquer mulher. Jamais ele vai estar satisfeito. Porque ele partiu do princípio errado da intimidade. Sexo para ele não é intimidade. Sexo é conquista. Comidos телефонша do Cisbarco. ? ? ?